Olá gente linda do YouTube, estamos dando continuidade ao jogo do Assassin's Creed Assassin's Creed Origins Nosso objetivo agora é encontrar a caverna de Amanai nas montanhas Aqui está demarcado já, entendeu? A caverna de Amanai fica escondida nas montanhas a nordeste da casa do Hepzepha Vou aqui chamar o camelinho, essa aqui é uma missão secundária gente, ele necessita fazer missões secundárias porque ele vai evoluindo em armadura, em poder, de ataque, de defesa, essas coisas, entendeu? Vai ganhando pontos adicionais, entendeu? Para evoluir, então ele necessita fazer secundária também, junto com primário. Então vamos, vamos aqui, por aqui E o objetivo, eu não gosto muito desse coisa de seguir o objetivo que ele, ah tá É lindinho, os olhos me enganam Gosto também de eu mesmo guiar o camelinho aqui Gosto meio devagar, parece, sei lá Ó gente, eu não me canso de falar sobre a imagem, sobre o gráfico aqui desse jogo Eita, o tamanho dessa estátua aqui É que eu acho que tá meio que, tardecendo né? Tá anoitecendo, o sol tá se pondo eu acho Olha aqui a sombra, das coisas aqui no chão, ó Olha o chão aqui, a demarcação de carroça, pegada dos camelinhos, tudo isso né? Aqui depois ele pode ir na costureira Vejam o que acontece com quem desobedece Medunamon Sacerdote do faraó Não sei se a gente vai mais rápido aqui Seguir a estrada, quando ele sai a estrada pode ficar meio devagar, não sei Não sei se a gente vai mais rápido, não sei se a gente vai mais rápido Agora eu chamo o seno Por que está aqui? Esse negócio acho que está virado né? Aqui perto já Agora vendo o que vai dar aqui A caverna de Amanai Ai ai, eu vinhamos aqui quando crianças Deve ter bandido dentro Agora aqui meio que furtivamente, agora vai ver se vai dar certo dessa vez Tô vendo bandido nenhum Rapaziada, o que é isso? Tô vendo? Tô vendo, tá fazendo o que aqui É você? O que você tá fazendo? Baique, soube que você voltou Fique quieto Eles vão te ouvir Quem vai me ouvir? Quem vai me ouvir? Os bandidos Os desgraçados tomaram a fonte Quase todos deste lado de Siwa Pegam água dessa fonte Bora lá matar os bandidos Ó, bandidos estão sempre em busca de alvo para apelhar Eles atacarem imediatamente se usirem Bora Opa Não tô vendo ninguém Ah Não me ouviu, né Muito perto que eu não tô vendo muita coisa aqui Bora tentar matar esse aqui Tentar ser meio sorradeiro Bora ver se dá certo, né Opa, opa Já me viram? Não Meu Deus, lá vem Ele tá vindo por trás, pela frente Vem outro, lá vem outro Isso Bora dar uma saqueada aqui As moedas e umas flechas Opa, tem outro aqui Chama, chama Vem Vem Dá pra saquear Vamos saquear Vem outra aqui, lá vem outra Esse aqui Tem mais nenhum, acho, né Bora Bora, 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 bora ver Agora O que que tem mais aqui Bora subindo Que eu acho que estão aqui pra cima Não Perda Eu acho que eu Eu acho que a caverna tá Tá tudo ok Agora Sem ninguém Pra nos ameaçar Acho que não tem mais ninguém Eu acho Velha leca Opa Lembrei aqui Se eu pular Perca um pouco de sangue Bora saquear Aqui Oh, achei uma escuda Aqui Isso aqui é tesouros Um de três Descer aqui Que eu acho que deve ter coisa Aqui pra baixo Ai, caramba Vai, moço Vai, moço Pula Ah, droga Olha Olha Uma burrada aqui Eita, tô apanhando Olha Que bom Vai, baile E ter Isso É Me dei Bem Dessa vez Pra saquear Aqui Tudo que der pra saquear A gente vai saquear 71 Opa Tem mais um aqui Um tesourinho Agora Tem mais um bandido Pra cá Né E pra esse lado Ele parece que tem mais alguém Bora lá Bora lá Ó, posso pegar Flecha também Já tá cheio Ah não Tá cheio Onde eu vou aqui Meu Deus Que eu não tô vendo Ah, pra cá Opa Olha Um chifro Desse Opa Ele tá com nada Hoje Foi eu Não é eu Que tô Ai, mamãe De sol Ele vai me matar Vai, baile Vai, vai Ixi Não tô apertando nada Isso aqui é pra desviar Vai, baile Vai, baile Vai, baile É, o quadrado É, o quadrado divieto Vai, vai, vai Eita, meu Deus Merda Ai, vai, vai Toma Esse tá ruim Por que tô ruim A gente tem que ter um pouquinho Um pouquinho Não A habilidade Ainda tenho É, aqui O complicado Disse é o seguinte Tem que controlar a câmera Tem que desviar do cara Aqui Ixi, vou morrer Puta Deixa eu correr Aqui Que é melhor Se manda Se manda Vai, baile Vai, baile Sério Já dá uma flechada Nelizinho Espera aí Que eu vou Ixi Já é Vai, baile Vai, baile Não Não, mentira Não Olha Tem um ar Um tesouro Ai, pai do céu Ai, morri Outro cão arrependido Acho que não vai Renascer todos Não Eu acho Tá muito na frente Não tô vendo Muita coisinha Mas é bom Não ser jogadinho longe Cadê o negócio Buraco aqui Aqui pra baixo Não é, gente Opa Lembrei que ele não está Cadê o meu dedo Cadê o meu dedo Cadê o meu dedo Eita, lá em cima Tá vendo Um, dois, três Sobe de novo Quase sim, eu acho Um, dois, três Existimos Então Um, dois cor Um, dois T therapy Um Um Vamos lá gente Bora tentar ser um pouco sorrateira, né? Tem gente aqui já, não tem? Tem, um vem aqui, ó. Barata cachucuda aqui. Não consigo muito se... perto eu não vejo nada. Se soldados vierem, me avisem. Opa, tem um aqui. Sai, mãe! Abaixa a cabeçona, abaixa o cabeção. Cadê? Um BN? Tá, sem sorrateira. Ah, já me vi. Que legal, ô, a gente tenta fazer as coisas certas. Vai, vai, levanta, levanta. Aí, vai. Cadê o resto? Cadê o resto da galera? Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Vai, 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 vai dar pra te pular nele. Você devia ter ficado longe daqui. Vai, 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 dá um tapão logo pra te pular. Vai, desce. Vai, vai, não perde tempo. Cadê ele? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Não vem, não vem pra cá, que tá gracinha. Outra, outra. Então, vamos lá. Morte boa do Aftode aqui, ó. Falta um. Falta um, né? Embora isso aqui é aqui rápido, que eles deixaram pra gente. Mais, mais, moeda, moeda. Nunca é demais. Aqui, ó. Último aqui pra gente. Acabar logo com a história aqui. Cadê, cadê ele? Opa, ele me viu? Me viu, né? Não adianta. Levanta, levanta. Calma. Isso, ratos d'água. Missão concluída. 600 de XP. Bora agora... Bora de encontro a outra missão. Ou carinha, né? Tá aqui na frente. Não sei se já foi embora ou não. A cara é que fazer um... Ah, tá longe. Sincronizado aqui. Vou tentar sincronizar aqui. Talvez não se eu consigo ver aqui, que tá meio claro aqui. Tô vendo nada. Vai, Baird. Vai, você não sabe ele, né? Vai, Baird. Vai, Baird. Vai, Baird. Viu alguma ameaça aqui. Opa, é o que? Aquilo? não estou vendo nada, é um urso vou pegar uma será que diabos hiena, toma hiena bora saquear aqui o couro dela ficou macio bora para este lado aqui bora rodear aqui que é melhor do que ficar melhor rodear que eu acho que é mais fácil opa, não, não aqui não tem mais é bora essa é outra missão aqui falso oráculo nível 5 é melhor fazer secundária não aparece, não aparece a medida que eu for bora tentar gente antes entendeu eu vou morrer quase vou parar de pular aqui ainda não está tão forte para pular desse jeito bora tentar primeiro sincronizar aqui para ver se aparece mais algumas secundárias direitar aqui a imagem a câmera que sempre tem que estar endireitando bora ver aqui eu acho que é em direção aquela ali ó, aquele galinho lá na ponta da montanha, é ali que eu tenho que pular eu acho bora dar uma rodeada por aqui ver se a gente chega mas que é... esse lugar aqui é muito montanhoso tipo um bairro que não tem dificuldade a gente sobe em tudo que é lugar bora ver um negócio aqui é uma corda aqui uma ponte, não estou vendo direito é um bairro aqui vai para cima vai, vai, vai está para ali está para ali ainda vai para lá aqui acho que é aqui vamos chegando uma vista de de cima para baixo chegando na montanha Monte Sinai quase a altura está ali parece que tem alguma coisa que gruda na parede parece lagartixa cai de jeito nenhum é uma ereninha a minha ereninha vai aqui sem preguiça estamos chegando devagar, devagar, estamos chegando vai, vai aqui, vai faz um pouquinho cadê? aqui nesse pauzinho tem um passarinho ali olha não tenta não cair pelo amor de cristo a musiquinha de esperança não não, não, não eu não acredito, gente que burrada que eu fiz agora ele morre eu falei para ele não cair ai ai ai, está complicado eu não estou enxergando nada aqui está muito claro ai, voltou para baixo 200 e pouco ai que eu faço de novo, gente o que? vamos tentar aqui sincronizar gente para ver se aparece já aparece mais algumas missões secundárias que ele ele necessita fazer missão secundária para aumentar o nível aumentar a pontuação vamos com todo o cuidado para ele não cair senão já viu cair ele ele morre porque está bem fraquinho tá? vamos devagar, devagar olha a imagem aqui ó paisagem vamos sincronizar aqui opa sincronização concluída o mapa está sendo atualizado mas sem XP e vamos dar aqui um salto de fé né não sei onde a gente vai cair ali naquele feno eu acho olha lá pois é gente vamos finalizando por aqui né você que gostou curte né compartilhe se inscreva no nosso canal sempre a gente vai ter mais jogos assim entendeu? na próxima gameplay a gente vai continuar aqui da continuidade a história do bike de Siwa entendeu? para vocês que ficam meu forte abraço tchau e fui! ok? não pode pular tchau 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 tchau